Olha esse sonho aqui, deixa eu parar aqui, olha aí ó Benção meu pastor, Deus te abençoe Sonhei que meu marido chegou bêbado, bêbado é enganado É, sonhar com uma pessoa bêbada, o sonho tá dizendo, ele está engangando Ele tá o que rapaz? Engangando, enganado É, sonhar bêbado, 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 bêbado É, e achei algumas cédulas de dinheiro De dinheiro no chão, que estavam com ele Então significa que ele está enganado, pode ser financeiramente E ele poderá ter algum prejuízo, ou está tendo alguns prejuízos financeiros Cédula de dinheiro já é prejuízo Moeda não E mais no chão No chão a coisa muda muito o sentido É risco de prejuízo por engano Aí eu olhava pro umbigo dele No umbigo é a família Família É a família dele E no umbigo dele tem a pus ou remela Isso quer dizer que ele deve ter bronca com a família Briga, intriga, mágoa Essa remela aí Esse pus aí no umbigo Sonhar com pus no umbigo É problema na família Má, má, guá Má, má, guá Entendeu, menino? Hã? Entendeu? Então vamos repetir Sonhou com o marido bêbado Enganado Achei algumas moedas de dinheiro dele no chão Prejuízo Principalmente porque está no chão Teve no chão É Aí soma Chão com cédulas Né? Agora se fosse chão com moedas Aí era outra coisa Aí eu olhava pro umbigo dele E tinha pus e remela Ou remela Isso quer dizer É O dinheiro no chão É risco de prejuízo E pus e remela no umbigo É Creca na família É problema com família Tipo mágoa Mágoa de mãe Mágoa de pai Teco, teco, leco, teco Alguma coisa desse tipo Babados de família Tá? Ok? Orem e reajam na oração